Emano, em Canais da Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Médium e mediunidade. Apenas ligeiro símile da vida comum. Para salientar a importância da preparação do médium perante a mediunidade. No parque industrial, o automóvel é um prodígio de técnica. Peças trabalhadas com esmero. Velocidade calculada. Controle perfeito. Previsão. Favorecendo despesas mínimas. Conforto na condução e ganho de tempo. Dentro da máquina, porém, está o motorista. De cujo bom senso dependem a segurança e a paz dos viajantes. E se o motorista não protege o carro, não lhe dispensa atenção fora dos movimentos. Se abusa da sua capacidade. Ou se não respeita as leis do trânsito. Por mais que haja havido perfeição nas oficinas para a construção do veículo, será muito difícil conservar o automóvel ou escapar de riscos graves. Na mediunidade, o ensinamento é o mesmo. A luz do esclarecimento. A doutrina espírita é um prodígio de orientação e de apoio. Instruções claras, socorro constante. Amparo na vida e diretriz exata para o aproveitamento integral das horas. No exercício da mediunidade, entretanto, está o médium, de cujo bom senso dependem a harmonia e a bênção das manifestações espirituais. E se o médium não defende as próprias faculdades? Se não estuda a fim de ampliar o próprio discernimento? Se abusa de suas possibilidades? Ou se não serve ao próximo na seara do bem? De modo a conquistar merecimento e valor nas relações entre as criaturas? Por mais haja perfeição na doutrina espírita para assegurar o intercâmbio espiritual? Será muito difícil conservar a mediunidade ou escapar das amargas experiências? Emmanuel O que é por mais haja perfeição? Emmanuel